Com alta nos preços, o consumo de carne no país caiu. E você vai ver também. A União Europeia impôs sanções contra o governo de Belarus. No domingo, um avião com um opositor do governo teve que fazer um pouso forçado. Um estudo apontou que quem teve sintomas leves de covid pode produzir anticorpos duradouros. Com baixa procura pela vacinação contra a covid, doses podem ir parar no lixo em Hong Kong. Gabriel Medina venceu uma etapa na Austrália no Mundial de Surf. A modalidade estará nas Olimpíadas de Tóquio. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Com a disparada nos preços, o consumo de carne bovina caiu no país. Só nos primeiros quatro meses do ano, a queda é de 4% por pessoa. E para economizar, o brasileiro está incluindo outra fonte de proteína no prato. Carne mais cara e cada vez mais escassa no prato. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço da carne bovina subiu em média 35% nos últimos 12 meses até abril. Já a rouba do boi aumentou 50% na comparação com o mesmo período de 2020, fator que contribuiu para a elevação no preço da carne. Nos açougues e supermercados, os valores estão bem mais altos e já pesam no bolso do consumidor. Para se ter uma ideia, hoje cada brasileiro consome em média 26,4 quilos de carne por ano, queda de quase 14% em relação a 2019. A quantidade de carne bovina que o brasileiro come por ano caiu mais de 4% em relação a 2020. É o menor nível em 25 anos. Como qualquer outro produto nacional, numa visão de oferta e procura, nós temos um momento e um ambiente muito interessante para exportação. Então, o produtor vai priorizar a exportação dessa carne. Vamos lembrar que nós somos o maior exportador do mundo de carne bovina. Nós somos o segundo produtor atrás dos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos têm em sua característica a produção para o mercado interno. O Brasil, que já é e já tem o seu DNA para exportação, vai priorizar a exportação dessa carne bovina. E ou a carne que vai ficar no mercado interno, que existe sim volume, vamos dizer assim, para o mercado interno. Entretanto, o preço não vai se desdobrar tanto. Ou seja, a gente acaba deixando uma carne no mercado interno com preço mais alto. A nossa arroba, a gente aí em mais ou menos dois anos dobrou o preço da arroba, que estava em torno de 150 reais a arroba, e passou aí para 300 reais a arroba. Ou seja, dobra o preço para a venda ao frigorífico, e isso impacta diretamente e carrega para o mercado ou para quem vai consumir, que somos nós aí. E com o preço da carne nas alturas, os consumidores foram em busca de opções mais baratas, como o frango e o suíno. E nunca os brasileiros consumiram tanto o ovo quanto agora, superando até a média mundial. Elas têm mais oferta. Se tem oferta, oferta tanto para o mercado interno quanto para a exportação, eu continuo tendo um volume adequado para suprir os dois mercados. Sendo uma carne mais popular também, as pessoas nessa hora migram pelo tamanho do bolso. Vivemos ainda, a gente já vinha com uma crise econômica no Brasil, a pandemia impactou ainda mais. Então as pessoas facilmente migram o seu gasto, o seu consumo, para produtos de menor preço. O ovo agora é o novo protagonista no cardápio do brasileiro. No ano passado, cada brasileiro comeu 251 ovos, bem mais do que a média mundial, que é de 230 ovos por ano. A ex-presidente Dilma Rousseff passou por exames em um hospital em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela teve um mal-estar ontem. A assessoria de imprensa da petista informou que Dilma deve ter alta ainda hoje, mas não deu detalhes sobre o mal-estar. Os casos leves de covid-19 podem estimular o organismo a produzir anticorpos duradouros contra a doença. Um estudo norte-americano verificou que as células combatentes podem durar a vida toda. Cientistas afirmam que pessoas que tiveram a forma leve do coronavírus desenvolvem uma imunidade de longa duração, que pode até durar a vida toda. Esses pacientes que se recuperaram da doença continuam produzindo anticorpos neutralizantes do coronavírus quase um ano após a infecção. Os dados publicados foram verificados em um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que os anticorpos de pacientes que tiveram covid ficaram mais potentes seis meses após a infecção. O estudo explica que durante uma infecção viral, as células imunes produtoras de anticorpos se multiplicam rapidamente e circulam no sangue, elevando os níveis de anticorpos. Assim que a infecção é resolvida, a maioria dessas células morre e os níveis de anticorpos no sangue caem. Mas os cientistas da Universidade de Washington descobriram que uma pequena quantidade de células de vida longa migra para a medula óssea, onde continuam produzindo baixos níveis de anticorpos na corrente sanguínea. Mesmo que em níveis reduzidos, essas células são capazes de proteger contra uma segunda infecção. As células produtoras de anticorpos podem ser encontradas em pessoas 11 meses após os primeiros sintomas. E elas podem produzir anticorpos pelo resto da vida desses indivíduos, a chamada imunidade de longa duração. A Prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vai adotar a chamada fase emergencial. É um tipo de lockdown com medidas severas. Escolas, restaurantes, o comércio em geral, transporte público, parques e até mesmo supermercados vão ficar fechados. O setor de alimentação pode trabalhar em sistema de entrega e drive-thru. Também estão proibidos os cultos presenciais e a permanência em espaços públicos. Está proibida a circulação entre as nove da noite e as cinco da manhã. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB, disse que as medidas são necessárias para diminuir a taxa de ocupação de leitos de UTI. O decreto entra em vigor na quinta-feira e segue valendo pelo menos até o dia 31 de maio. O Brasil já se aproxima de 450 mil vítimas da Covid-19. O Ministério da Saúde confirmou em 24 horas mais 790 mortes pela Covid-19. O total de vítimas da doença é de 449.858. Também em um dia foram contabilizados mais 37.498 novos casos de infecção pelo coronavírus. Com isso, já são mais de 16 milhões e 120 mil diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes em uma semana no país é de 1.903 vítimas. Está abaixo de 2 mil pelo 13º dia seguido. Já a média de novos casos segue subindo e está em 66.195 confirmações diárias, mas ainda assim indica a tendência de estabilidade. Na variação da Covid-19 por regiões, 4 estados apresentaram alta nas mortes. Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul e Piauí. Em estabilidade, estão agora 18 estados. Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. E apenas cinco unidades da federação aparecem em queda. Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará e Tocantins. A Fundação Oswaldo Cruz retoma hoje a produção de vacinas contra a Covid. A nova remessa de insumos, que chegou no sábado, é suficiente para fabricar 12 milhões de doses. Depois da interrupção por causa da falta do ingrediente farmacêutico ativo, a Fiocruz retomou a produção da vacina Oxford-AstraZeneca. A nova remessa da matéria-prima da China chegou no último sábado. A quantidade que veio é suficiente para a produção de 12 milhões de doses. Isso significa que a produção da vacina está garantida até a terceira semana de junho. Atualmente, a capacidade de produção da fundação atinge cerca de um milhão de doses por dia. A AstraZeneca e a Coronavac são as duas únicas vacinas do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde produzidas no Brasil. Já a vacina da Pfizer é importada dos Estados Unidos. E o Instituto Butantan, que está com a produção da Coronavac paralisada desde o dia 14 de maio, recebe hoje 3 mil litros de insumo. É o suficiente para produzir 5 milhões de doses do imunizante. E o Brasil já aplicou até agora 63 milhões e 450 mil doses das três vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunização contra a Covid. Vamos atualizar então o balanço do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. 42 milhões e meio de brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Passamos, portanto, de 20% da população imunizada com a primeira dose. E mais de 20 milhões e 935 mil pessoas receberam a segunda dose do imunizante. De um dia para o outro foram aplicadas mais de 850 mil doses. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de agosto. Também recebe hoje quem faz parte do programa Bolsa Família e tem o número de identificação social, o NIS, com o final 6. Em Hong Kong, milhões de doses de vacinas contra a Covid podem parar no lixo. É que lá a procura pela vacinação é pequena. O prazo de validade do fármaco se aproxima do fim e poucas pessoas fizeram o cadastro para receber o imunizante. As principais causas são a desconfiança dos moradores da ex-colônia britânica no governo, a desinformação nas redes sociais e os reduzidos casos de contágio. Hong Kong é um dos poucos lugares do planeta que conseguiu assegurar doses suficientes para imunizar a sua população de 7 milhões e 500 mil habitantes. Recentemente, um integrante da Comissão do Governo para as Vacinas advertiu que os cidadãos têm uma janela de três meses antes do vencimento do primeiro lote de vacinas da Pfizer-BioNTech. Apenas 19% da população da cidade recebeu uma dose de alguma vacina, enquanto 14% receberam as duas doses. Inclusive, entre os profissionais da saúde, há dúvidas sobre as vacinas. A autoridade de hospitais da cidade informou este mês que apenas um terço dos seus funcionários foram imunizados. Depois do intervalo, a gente fala de mais um depoimento na CPI da Covid no Senado e você vai ver também que teve vitória brasileira no Mundial de Surf. Voltamos já. Secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Maira Pinheiro, presta depoimento hoje na CPI da Covid no Senado. Ela defende o uso de tratamentos preventivos contra a doença. A secretária é investigada pela crise do oxigênio no Amazonas. Maira foi autorizada a ficar em silêncio pelo Supremo Tribunal Federal sobre os fatos ocorridos no estado entre dezembro e janeiro. Ela é considerada a peça-chave para entender como o governo defendeu a cloroquina. A médica foi questionada sobre o uso de medicamentos no tratamento precoce da Covid-19. O tratamento precoce, falar nele se referindo unicamente à Covid, na verdade é difícil. O tratamento precoce é o tratamento que todos os profissionais médicos oferecem aos seus doentes. O tratamento é tudo aquilo que é disponibilizado de recursos farmacológicos e não farmacológicos para o enfrentamento de uma determinada doença. E deve sim sempre ser feito assim que o médico dá o diagnóstico. O relator Renan Calheiros perguntou em quais estudos e artigos a secretária se baseou para fazer uso técnico de medicamentos. Maira respondeu. A princípio é preciso que nós deixemos claro que o Ministério da Saúde nunca indicou tratamentos para Covid-19. O Ministério da Saúde criou um documento juridicamente perfeito, que é a nota orientativa número 9, que depois se transformou na nota orientativa número 17, onde nós estabelecemos doses seguras para que os médicos brasileiros, no exercício da sua autonomia, pudessem utilizar esses medicamentos com consentimento dos seus pacientes e de acordo com seu livre-arbítrio. Foram essas as nossas orientações. A União Europeia decidiu impor sanções a Belarus depois de um escândalo internacional. O avião em que viajava um opositor do governo teve que fazer um pouso forçado em Minsk, capital do país. No primeiro dia de uma cúpula em Bruxelas, foi anunciado o fechamento do espaço aéreo do bloco a aeronaves bielorussas. Não vamos tolerar qualquer tentativa de jogar roleta russa com a vida de civis inocentes. O que aconteceu ontem não é aceitável. E a reação desta noite, rapidamente deliberada na primeira parte da nossa reunião, está de acordo com a gravidade do que aconteceu ontem. Esse comportamento ultrajante precisa de uma resposta forte. O Conselho Europeu decidiu que vai haver sanções adicionais aos indivíduos envolvidos no sequestro, mas desta vez também sobre as empresas e entidades econômicas que estão financiando esse regime. Os líderes dos 27 países que compõem o bloco também exigiram a libertação imediata do opositor detido Roman Protasevich. Em meio às fortes pressões, a ex-república soviética, localizada entre a Rússia e a União Europeia, rejeitou as críticas e afirmou ter agido legalmente, prometendo transparência absoluta. O voo da companhia Ryanair ia da Grécia para a Lituânia, no domingo, quando foi escoltado por um avião de combate bielorrusso, após uma suposta ameaça de bomba que acabou se revelando falsa. Minsk garantiu ter informado a Organização da Aviação Civil Internacional, órgão do Sistema ONU e a Associação Internacional de Transporte Aéreo de sua posição em cooperar com uma investigação imparcial. Ontem foram divulgadas as primeiras imagens da ex-governante de Mianmar, desde que ela foi presa. An-San Suu Kyi participou de uma audiência em um tribunal na capital do país, Neipidaw. Em prisão domiciliar desde que foi detida em 1º de fevereiro, a política de 75 anos ainda não havia sido vista em público e aparentou estar em boa saúde. Em uma mensagem divulgada por uma advogada, Suu Kyi expressou um tom desafiador e afirmou que seu partido, a Liga Nacional para a Democracia, vai existir enquanto o povo existir, porque foi fundado para o povo. Os generais ameaçam dissolver a legenda que venceu as eleições legislativas de 2020 por ampla maioria, alegando fraude na votação. A comissão eleitoral, muito próxima ao regime militar, afirmou que a investigação está quase concluída. An-San Suu Kyi enfrenta seis acusações e está entre as mais de 4 mil pessoas detidas desde o golpe. Ela é investigada em processos que vão desde a posse ilegal de walkie-talkies até a incitação da desordem pública e violação de uma lei de segredo de Estado. Se for considerada culpada, Suu Kyi pode ser banida da política e condenada a vários anos de prisão. A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu um novo teste para detectar a Covid-19. O exame é feito em amostras de urina dos pacientes e promete ser mais rápido e menos invasivo do que os outros. O exame é do tipo sorológico, ou seja, identifica a presença de anticorpos da Covid-19 no organismo do paciente, o que indica se a pessoa teve contato com o vírus. Mas a novidade é que o trabalho é feito a partir de amostras de urina, como já acontece com outras doenças. A ideia surgiu porque, apesar de não ser muito estudado, não ser difundido, existem alguns poucos relatos na literatura em que existe a presença de anticorpos para outros parasitos, para outras doenças, na urina de pacientes. Então, eu transpus essa informação que estava presente na literatura, salientando que também é muito pouco difundida, e a gente transpôs, então, para a doença, para o Covid-19. Os primeiros resultados dos testes mostram que o método tem alta precisão. Ao todo, foram analisadas 240 amostras de urina de 150 pacientes. E a sensibilidade para descobrir o vírus foi de 94%. O índice de acerto nos testes foi de 100%. A gente encontrou dados de sensibilidade e especificidade muito parecidos ao teste sorológico, quando ele foi realizado em paralelo. E a sensibilidade e especificidade é similar também aos testes diagnósticos que estão disponíveis no mercado. Os pesquisadores afirmam que o novo método tem algumas vantagens em relação aos outros testes que estão disponíveis no mercado. O de sangue e o RT-PCR, que é feito por via nasal. A primeira vantagem do teste feito a partir de amostras de urina é que ele é menos invasivo, agride menos o organismo. E por não precisar de agulhas, seringas ou equipamentos sofisticados, acaba sendo mais barato. Tudo isso com rapidez. Em média, o resultado demora 4 horas para sair. É um teste que sairia mais barato, devido a não precisar de um flebotomista, não precisar utilizar agulha, não precisar utilizar esse material de coleta. E uma outra vantagem também é que a gente consegue coletar essa amostra em qualquer horário do dia e mantê-la em temperatura ambiente por diversos dias. Isso também facilitaria a obtenção de amostras de regiões mais remotas, onde às vezes não tem um flebotomista, onde às vezes você não consegue coletar amostras de sangue e processá-las. Então, seria uma outra vantagem, principalmente, para estudos epidemiológicos. O anúncio do novo teste foi feito nessa semana pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mas a patente do exame já havia sido registrada no fim de abril. A universidade agora está negociando com alguns laboratórios para que o teste seja comercializado no país. Antes disso acontecer, ainda há necessidade da aprovação da Anvisa. O INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo e tem o cartão final com o final 1, sem contar o dígito depois do traço. Os depósitos serão feitos até o dia 8 de junho e a segunda parcela vai ser paga entre 24 de junho e o dia 5 de julho. O narcotraficante italiano Rocco Morabito, considerado um dos 10 criminosos mais procurados do mundo, foi capturado ontem em João Pessoa, na Paraíba. O chefe da máfia calabresa fugiu de uma prisão no Uruguai em 2019. O Supremo Tribunal Federal havia ordenado a prisão do fugitivo italiano. De acordo com a Polícia Federal, há registros da ligação dele com o tráfico de drogas entre o Brasil e a Europa desde a década de 90. O homem de 54 anos é procurado desde 1995. Emiliano Rigoni é argentino, tem 28 anos, foi campeão da Sul-Americana em 2017 com o Independiente da Argentina, jogando até com o Benítez, que hoje defende o tricolor paulista. O jogador vai desembarcar no Brasil nos próximos dias e já vai ser integrado ao elenco do técnico Hernan Crespo para disputar os jogos do segundo semestre. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Tchau. Boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri